Hello turminha, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, nós vamos lá no nosso livro do Bebop, de páginas coloridas, para a gente fazer uma activity, uma atividade, juntinhos. Então, busque o seu livro para a gente poder começar. Ok, so we're gonna open the book, nós vamos abrir o livro lá na página 27, 27. E olha, aqui na página 27 nós vamos fazer uma atividade de detectives, detetives. Então, vamos ficar muito atentos. Let's go! Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos procurar nessa imagem as peças de roupa que estão aparecendo aqui em cima e aqui do lado. Será que você consegue encontrar? Ok, começando por aqui. What is it? O que é isso? What is it? It's a coat. Um casaco, coat. Muito bem, good job. E do you see the coat? Você consegue ver o casaco por aqui? That's it, very good. Muito bem, está aqui. Então, vamos circular? Olha, eu circulei o meu coat. Circula o seu livro também, ok? E agora, what is it? O que é isso? What is it? A dress. Um vestido. A dress. Muito bem. Do you see the dress? Você está vendo o vestido por aí? Point to the dress. Aponta o vestido para eu ver. Very good. Muito bem, está aqui do ladinho do casaco, do coat. Let's circle. Vamos circular também? Circle. Muito bem. Agora, what is it? Repete comigo. What is it? O que é isso? O que é isso? What is it? It's a hat. Um chapéu. A hat. Muito bem. And where is the hat? Onde está o chapéu? It's here. Está aqui, muito bem, na beiradinha da cama. Let's circle. Vamos circular? Ok. Now, what is it? O que é isso? Repeat with me. Repete comigo. What is it? It's a scarf. A scarf. Um cachecol. It's a scarf. Very good. E onde está o cachecol? Você está vendo ele por aí? It's on the bed. Está em cima da cama. Muito bem. So, let's circle the scarf. Vamos circular o cachecol? Ok. Very good, everybody. Muito bem. Now, what is it? Repete comigo. Let's repeat. What is it? O que é isso? Gloves. Very good. Gloves. Luvas. Muito bem. So, let's find the gloves. Vamos encontrar as luvas? Você está vendo elas por aí? Point to the gloves. Aponta para as luvas. Very good. Here. Estão aqui. So, let's circle. Ok. Circle, circle, circle. Muito bem. E por último, what is it? Vamos repetir juntos? Let's repeat together. What is it? Me diz o que é isso? Sandals. Sandals. Sandalhas. Muito bem. So, let's find the sandals. Vamos encontrar as sandalhas? Point to the sandals. Usa a ponta para as sandalhas aí, para você me ajudar a encontrar. Oh, it's here. Estão aqui. Very good. Muito bem. Então, vamos circular? Ok. Very good, detectives. Muito bem, detetives. Vocês encontraram tudo. Vamos retomar o que nós encontramos? Let's go. Coat. Casaco. Coat. This. Dress. Vestido. Dress. Muito bem. Hat. Chapéu. Hat. Scarf. Cacheco. Scarf. Very good. Gloves. Luvas. Gloves. Sandals. Sandalhas. Sandals. Good job, everybody. Ok. Então, agora que a gente já fez essa atividade legal de detetives, detectives, juntos, vamos dar uma olhada no nosso workbook para a gente ver o homework de hoje? Ok. O homework de hoje está lá na page 27, página 27. E tem aqui, ó, essa child, essa criança. A primeira coisa que você vai fazer é desenhar aqui um cabelo para completar a face, o rostinho dela, tá bom? O cabelo pode ser o que você quiser. Se você quiser que seja uma girl, você pode fazer um cabelo mais comprido. Se você quiser que seja um boy, pode fazer um topete, do jeito que você quiser. Ok? Depois, nós vamos colar em cima dela clothes da sua escolha, roupas que você escolher, ok? Se você não tiver imagens para poder colar aqui, você pode fazer um desenho bem bacana. Combinado? E aí você completa, ó. Coloca aqui, aqui embaixo, coloca o sapato também, tá bom? Bom, depois eu quero ver uma foto de como ficou a sua criança, combinado? So, that's it for today. É isso por hoje. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye, turminha.